Bem-vindos, meninos e meninas aficionados por tecnologia e pela cultura geek! Vai começar mais um 3R Show! Roda! Quer marshmallow? Quer marshmallow? Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero te ensinar um jeito bem diferente de colocar suporte nos objetos. Quer descobrir qual é? Então fica nesse vídeo até o final. E já aproveitando, eu quero te convidar para você conhecer a empresa 3D Lab. A 3D Lab, além de ter filamentos de ótima qualidade, reúne muita coisa legal sobre impressão 3D. E é por isso que eu estou sempre utilizando os filamentos da 3D Lab aqui no canal. Você que ainda não conhece os filamentos da 3D Lab, está esperando o quê? Já acessa aí o site deles para você conhecer e aproveita e usa o nosso cupom de desconto. E antes de ir para o vídeo, eu quero mandar um abração para o Cristiano, que me mandou essa dica de hoje, para que eu pudesse compartilhar com você também. Agora, bora lá para o computador para a gente começar. Bom, eu estou aqui no Simplify e eu escolhi utilizar este busto do Flash, porque ele tem aqui a projeção do queixo aqui na parte da frente, o qual não dá para imprimir sem a utilização de suporte. E aí vai ilustrar bem o que eu quero mostrar no vídeo de hoje para você. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é adicionar aqui os suportes nesta região, porque é onde a impressora vai começar a imprimir no ar. Eu vou vir aqui em Ferramentas, Personalizar a estrutura de suportes, vou colocar aqui uma resolução de 3 e não vou mandar gerar automaticamente, porque senão ele vira uma bagunçona e eu vou clicar aqui, Adicionar novas estruturas de suporte. E aí o que eu vou fazer é adicionar os suportes aqui de forma manual. Vou cobrindo aqui toda essa região até cobrir aqui a parte do queixo completamente. Bom, feito isso, então, esta daqui seria a minha impressão. Não precisa colocar suporte aqui na parte de baixo dos braços e nem em outro lugar, porque o modelo já está com um ângulo muito legal aqui, o qual você não precisa utilizar os suportes. Se você ainda tem dúvida de como você pode colocar suporte ou não, se deve colocar suporte ou não, eu já fiz um vídeo muito legal explicando como que você deve pensar a respeito da utilização do suporte que está aparecendo no card aí em cima. Beleza, feito isso, então, colocado aqui o suporte, eu vou mandar ele fatiar para a gente dar uma olhada como é que vai ficar essa impressão. Essa impressão, ela está dando 31 horas e 37 minutos e mais ou menos 200 gramas de filamento. Claro que eu estou utilizando aqui a área total da impressora e por isso que o modelo ficou grande e com essa quantidade de horas aqui. E aí eu vou voltar aqui um pouquinho, vou sair do modo de visualização, porque eu quero te mostrar, então, qual que é o pulo do gato aqui nessa utilização desse suporte. Quero te mostrar que você não precisa colocar este pilarzão de suporte aqui, né? Vai dar para você economizar um pouquinho no tempo e também no filamento. Então, eu vou vir aqui em ferramenta, personalizar a estrutura de suporte e vou remover todos os suportes. E aí, o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou rotacionar a minha peça, o meu objeto na mesa, de forma que a região que eu quero que fique com o suporte, ela fique perpendicular a alguma superfície mais perto. Então, qual que é a superfície mais perto aqui do queixo? É essa região aqui do peito aqui, ó, esta região. Então, eu vou rotacionar o meu objeto para que esta região do queixo fique perpendicular à região do peito. Ou seja, fique 90 graus aqui desta região. Então, eu vou clicar aqui na minha ferramenta de rotação e se você não estiver vendo esta ferramenta completa, basta você vir aqui em ferramenta, opções e clicar aqui nesta opção aqui, ó, sempre mostrar peça em 3D completo. Ele vai estar desmarcado, você marca, dá ok, ele vai mostrar assim dessa forma. E aí, o que eu vou fazer então é ir rotacionando aqui o meu objeto até eu encontrar uma posição que fique legal, que fique aqui perpendicular ao peito do meu objeto. Pronto, eu acho que assim então está bacana. Essa inclinação aqui está legal, ó. Ele está aqui, né, numa região aqui de 90 graus. E aí, o que eu vou fazer é voltar aqui nas ferramentas, na personalização de suporte, colocar aqui uma resolução de 3 e vou adicionar novamente aqui os suportes. Só que desta vez, olha o que legal que vai acontecer aqui, ó. Ele vai começar a adicionar o suporte a partir do peito e não mais a partir do chão, certo? Que é exatamente isso que a gente quer. A gente quer economizar essa altura, né? A gente não quer mais que ele comece ali da região do chão e sim ali da região do peito. Feito isso, depois que eu adicionei aqui o meu suporte, claro que eu não vou imprimir o meu objeto assim, né? Inclinado assim, dessa forma, senão vai dar tudo muito errado. E aí o que eu vou fazer é voltar ele para a posição normal. E a forma mais fácil de você fazer isso é você pressionar no teclado as teclas Ctrl L e aí ele vai habilitar para você esta seleçãozinha aqui e você vai ter que selecionar qual é a face do seu objeto que você quer que fique encostado na mesa. No meu caso aqui eu quero que a base fique encostada na mesa então eu vou dar um clique e ele automaticamente posiciona o meu objeto já na posição correta. E aí, olha que interessante isso. Os suportes continuam ali. Só que ao invés de eu ter este pilar gigantesco aqui de suporte eu tenho um suporte começando aqui a partir do peitoral do flash. Só que agora nós vamos ter que fazer algumas modificações aqui nas configurações do suporte porque se a gente deixar da forma usual pode ser que ele não imprima corretamente. Então o que você vai fazer é vir aqui no editar processo e aí você vai vir aqui na configuração do suporte e aí o que eu gosto de fazer é colocar aqui a porcentagem de suporte em 40% e também usar aqui as propriedades de suporte denso com 10 camadas e um preenchimento de 68%. Outra coisa que você tem que mexer é no espaçamento horizontal da peça. Normalmente aqui está um valor entre 0,30 e 0,40. Isso varia muito de impressora para impressora. Eu já vi desde 0,10 até 0,40. Então nesse caso o que você vai ter que fazer é colocar um valor bem baixinho aqui porque senão esta distância aqui do suporte até o peito vai ficar muito alta e aí a probabilidade de dar errado é muito grande. Então esta configuração que eu coloquei aqui foi a configuração ideal que eu achei para esta peça. Então isso é uma coisa que você vai ter que meio que ir testando de peça para peça, de objeto para objeto e ver qual que fica melhor. Eu vou voltar aqui, vou colocar como estava aqui antes que era 0,30 só para você entender. E vou mandar ele fatiar aqui. Pronto, agora que ele está fatiado eu vou te mostrar aqui esta região e aí olha só ele fica com um espaço ali. Então este espaço aqui você tem que tomar cuidado porque quanto maior for este espaço mais fácil de tirar o suporte porém mais perigoso fica já que ele está em uma inclinação aqui meio que perigosa então você tem que deixar ele um pouquinho mais grudadinho aqui. Então o que eu vou fazer é justamente isso eu vou voltar lá e vou setar a configuração para 0,5. Vou vir aqui e setar a configuração para 0,5. Toma cuidado com a porcentagem aqui de suporte que você usa também porque quanto maior a porcentagem de suporte mais difícil vai ficar para tirar o suporte. Mais seguro vai ficar para imprimir porém mais difícil vai ficar para retirar. Então é um custo-benefício você tem que achar qual a máxima quantidade que você pode usar aqui para que ela fique segura mas que também fique fácil de remover. No meu caso aqui eu estou utilizando 40 que foi o que eu achei que ficou melhor aí na impressão. Então eu vou voltar aqui para 0,05 no espaçamento horizontal da peça e vou mandar fatiar novamente. Pronto, mandei fatiar ele novamente aqui e aí você pode perceber que ele deu uma reduzida aqui nessa distância. E se a gente for movendo aqui para verificar como ele está construindo esse suporte ele está em uma angulação muito boa e não vai imprimir nada no ar. Ele vai fazer essa sustentaçãozinha muito legal para o queixo e vai ficar legal. Uma dica que eu dou aqui é que se você tiver medo de imprimir o suporte nessa posição e não sabe se vai dar certo ou não faz o seguinte pega o seu objeto e diminui bastante a escala dele tipo 10, 20% imprime ele pequenininho se der certo pequenininho a chance dele dar certo grandão vai ser muito grande. Então faz primeiro um teste e depois você imprime para valer porque afinal de contas são 29 horas e aí para você perder uma impressão de 29 horas não é legal. Então imprime ele menorzinho vai demorar um pouquinho menos e aí você vai ter a certeza se vai funcionar ou não. E agora eu quero fazer uma última comparação que é trazer os dois tipos de suporte lado a lado para a gente olhar alguns números. Pronto. Eu estou aqui então com os dois objetos os dois fatiamentos lado a lado para a gente fazer alguma comparaçãozinha aqui em relação à quantidade de horas quantidade de filamento entre outras coisas. Então como você pode ver este tipo de suporte aqui ele vai levar quase que uma hora duas horas a mais do que este tipo de suporte aqui. Ou seja para você economizar algumas horinhas aí acho que vale a pena né. E aí no filamento também você vai economizar cerca de 20 gramas de filamento neste caso que você não vai estar desperdiçando aqui no suporte mas tem um outro fator que na minha opinião também é muito valioso que é o seguinte é muito melhor você fazer um suporte pequenininho desse do que uma torre de suporte grandona como essa. Por quê? A chance disso aqui dar errado é muito maior do que deste tamanhozinho aqui dar errado. Concorda? Ou seja você tem um tamanho tão grande aqui que pode acontecer várias coisas ele pode cair ele pode desgrudar enfim pode dar muita coisa errado sendo que este daqui a chance de dar errado é bem pequena porque o tamanho dele é muito pequenininho e era isso que eu queria mostrar para você. E agora vamos para a prova dos nove vamos mandar este cara aqui para a impressão para ver se isso realmente funciona. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho